Show de bola pessoal e com o servidor rodando, agora a gente vai ver um... Aliás, eu até vou fechar o servidor porque eu quero mostrar algo bem legal aqui para vocês. Antes, só mandando um abraço para os meus alunos lá da universidade, aqui usando as minhas videoaulas aí, toda a turma aí de programação lá da Universidade Luterana usando as videoaulas, um abraço aí para todos eles aí, beleza? E agora o seguinte, pessoal, vamos fazer aqui... Vamos supor que aqui na minha classe servidor, veja que a gente já tem aqui um mostrar texto, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais uma função, certo? Vamos criar aqui mais uma função que vai ser... Vamos dar o nome de mostrar texto ao contrário, certo? Então, eu quero mostrar esse texto ao contrário, Ctrl Shift C, ele gerou aqui ele. E eu simplesmente queria mostrar esse texto aqui de trás para frente. Então, na verdade, já existem aqui bibliotecas que a gente pode estar fazendo isso. Então, a gente não precisa usar a lógica de programação, não precisa ficar programando, né? Você pode fazer tudo pela lógica mesmo. Existem bibliotecas que fazem isso. Vamos usar aqui um... Vamos usar aqui uma biblioteca dessa aqui, que é a System.strUtils. Essa biblioteca aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos... O Result aqui, ó... O Result, ele vai retornar quem? Ele vai retornar esse texto sim. Porém, ele vai retornar esse texto aqui de trás para frente. Vai inverter aqui os caracteres. Então, a gente vai usar aqui essa biblioteca. System.strUtils. E aqui nós temos aqui diversas bibliotecas aqui, ó... Que tu pode estar utilizando. A que eu quero é a Reverse... ReverseString. Beleza. Essa aqui, esta é a que eu quero. Beleza? Tá pronto. Show de bola. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos rodar esse meu servidor. Vamos rodar esse servidor aqui. E agora tu vai perguntar assim para mim. Bate, e agora? Como que eu faço para aqui no meu cliente... Veja que no meu cliente eu já tenho... Eu já tenho o meu DataSnapClientClasse. Veja que eu já tenho esse cara aqui que tem o Mostrar Texto. E agora, como é que eu vou fazer para mim estar utilizando também aquele texto aqui ao contrário? Veja que ele já tem aqui... Vou ter que criar isso aqui manualmente. Como é que eu faço? Então, é o seguinte, pessoal. Simplesmente tu vai fazer da mesma forma que tu fez para gerar ele. Se você vier aqui, ó... No Project Client. Vamos voltar aqui para o meu... Aqui. Se você vier aqui novamente, o botão direito. Mandar aqui, gerar aqui de novo. O que ele vai fazer? Opa! Deu um erro aqui. Deixa eu ver se é... Será que eu estou conectado? Espera aí. Estou. Vamos desconectar. E vamos conectar aqui novamente. Agora vamos... Vamos gerar. Vamos tentar gerar aqui de novo. Agora deu. É que, na verdade, o que aconteceu? Como ele estava conectado, e eu alterei lá o servidor, então ele manteve aquelas... Ele conseguia ler o que tinha antes, então eu desativei, desativa ele, ativa de novo, e aí ele faz a conexão de novo já com os dados atualizados lá do servidor. Então, é bom que aconteça esses probleminhas assim, para vocês poderem não se perderem quando acontecer com vocês, ok? O que aconteceu aqui? Vejo que ele já automaticamente já gerou aqui o mostra-texto ao contrário. Certo? Olha aqui, ó. Está aqui, tudo prontinho para nós. O que ele faz? O que ele faz? Ele passa o parâmetro. Veja que só tem um parâmetro, que é o texto. Executa lá e traz como resultado justamente o mostra-ao-contrário. Ele vai pegar aqui, então, isso aqui. Então, realmente, pessoal, é muito interessante. Agora, se você vier para cá, então, para o teu formulário de cliente, veja isso aqui, esse aqui, então, mostra-normal, né? Eu acho que vou ter que dar uma aumentada nesse cara aqui. Então, esse cara aqui, executa, vou botar aqui, então, mostra-normal. Então, vou mudar o texto aqui. Mostra-normal, certo? E vamos criar um outro aqui, um outro botão, que vai ser o mostra-ao-contrário, certo? Esse cara aqui, então, vai ser o mostra-ao-contrário. Beleza. O que eu fiz aqui? Mostra-ao-contrário. Beleza. Então, pessoal, olha só. Alinhar aqui só para ficar bem legalzinho. Então, o que vai fazer? Veja que esse mostra-normal aqui, simplesmente, ele está pegando esse cara aqui, está executando, certo? E está mandando, e está mostrando. Beleza, perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer praticamente a mesma coisa que isso aqui. Vamos dar aqui um ctrl-c. Tá. Ctrl-c. Vamos vir aqui no classe servidor. Aliás, continuamos aqui, né? Vamos vir aqui dentro e aqui a gente vai dar um ctrl-v. Só que a diferença é que aqui, em vez de eu pegar o mostra-texto, a gente vai dar o mostra-texto ao... Vamos lá. Mostra-texto ao contrário. Veja que eu dei um ctrl-bara de espaço aqui. Já apareceu aqui o ao contrário. Se você agora rodar essa aplicação aqui... Nós temos aqui o Nerizom da Sanfona. Certo? Então, você vai mostrar o texto-normal. Foi lá no servidor, buscou Nerizom da Sanfona. Agora, vamos botar ao contrário. Aqui, olha como é que ficou esse nome estranho aqui. Nerizom, aqui, olha o contrário da Sanfona. Então, pessoal, apenas para mostrar para vocês que se você for lá no servidor, fizer uma alteração lá aqui nos métodos, você salva, executa o teu projeto de novo, vem para o cliente, desativa o teu Deathsnap aqui. Certo? Desativam esse cara aqui. Ativa novamente para ele carregar, então, o que tem lá de atual. Carregar a atualização lá do seu servidor. E aí, você simplesmente gera ele aqui e automaticamente você vai ter, então, aqui uma classe aqui super atualizada. Tá certo, pessoal? Que beleza, hein? E dessa forma, então, você sempre poderá simplesmente vir aqui. Ah, eu quero criar mais uma aqui. Eu quero criar, sei lá, alguma coisa que some dados. Então, Function, quero somar. Então, para somar. Será que eu precisei ir lá fazer um trabalho lá para somar? Então, eu quero somar o número 1 com o número 2. São dois números. O professor vai receber dois números e quer somar eles. Vamos ver que eles são do tipo doble. E ele vai, como é uma função, então, ele vai retornar aqui um doble também. Como vocês já sabem, Ctrl Shift C, ele já gera aqui. E o retorno que eu quero, o result que eu quero, então, vai ser, então, result. O número 1 mais o número 1 mais o número 2. Beleza. Já fiz ele aqui. O que eu vou fazer? Fecha o servidor. Tá? Vamos rodar o servidor aqui de novo. Vamos rodar aqui o servidor. Tá rodando. Volta para o teu projeto cliente. Vem para o teu formulário. Desativa e ativa aqui novamente. Desativei e ativei. Geramos aqui novamente. Generate. E tá aqui já o nosso somar aqui. Beleza pura. Tá ok, pessoal? Show de bola. E aí é só tu usar agora o somar, tá ok? Um grande abraço. Até mais. E tchau.